Rapaz coisa, vai entrar até o eixo Vai entrar o eixo É piada dele Vai entrar até o eixo Ah Sumiu tudo E agora? Pega o pau e vai com ele Não dá nem para ter essa ria Mas que agora vai Aqui mesmo se puxar, vai ver Ei, Alô, só foi uma banda Só foi uma banda Ô Bruno, pô A missão está ruim aqui Só foi uma banda para ir impressionar E agora? Vou der meu chinelo Cadê? Tu não acha mais não? Está parando de afodô Aqui, essa peste Para, Bruno Desgraça Está parando de afodô Está parando de afodô O que está na pele Nada, nada O nosso não ficou bom não Porque aqui está